E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o último bloco do Espírito de Mulher. E agora eu quero direcionar uma pergunta para vocês, Hilda, porque a gente falou até agora dessas boas relações, da questão do diálogo, né? E aí vamos pensar numa situação hipotética, tá? Os filhos se dão super bem com os pais, convivem super bem dentro desse lar. E aí depois que sair de casa, toda essa boa convivência, esse amor, essa fraternidade, acaba e só vira briga, discussão, porque o pai desconfia, o filho não quer dar satisfação, não aceita, que saiu por diversos motivos, né? Como é que a gente explica, pode tentar melhorar situações como essa? De relações que eram boas, de repente? Pois é, porque justamente essa coisa da obsessão, da possessão, da pessoa possessiva. Não aceita que a vida te traz essas situações para você vivenciar. Não encara isso como um aprendizado, não encara como uma oportunidade de orientar melhor os seus filhos, ou ajudar esse espírito que está sob a sua tutela, seu comando. E ao mesmo tempo, o filho também, que não compreende, né? O pai não compreende a situação de ficar só os pais, né? O filho não compreende os pais não entenderem isso. Então começa toda uma briga. É uma disputa para quem vai vencer a situação, né? Então, os pais têm que se conscientizar que somos espíritos que estamos juntos, somos individualidades, não somos, não usar o individualismo, mas somos individualidades que estamos juntos para convivermos bem, aprendermos e nos auxiliarmos, né? Tanto pais ensinando filhos, quanto filhos ensinando pais. Eu acho que esse é o grande segredo da vida. Nós estamos aqui para aprender juntos, não para comandar ninguém. Bom, e durante o programa já saíram algumas dicas aqui, as meninas já falaram algumas coisas que são legais para ajudar nessa questão da síndrome do ninho vazio, de entender a mudança de vida, as fases, como elas acontecem, mas como de costume aqui no Espírito de Mulher, a gente separou alguns tópicos aqui e as meninas. Eu vou fazer o de sempre que vocês já estão acostumados. Eu falo e vocês comentam um pouquinho, tá bom? Então, assim, coisas que podem ajudar a amenizar um pouquinho essa dor, essa ausência, a falta desse filho. Então, prepare-se para a partida. A Isilda falou até isso, né, Isilda? Lá no começo do programa, se preparar é o ideal. É o ideal. E depois, quando você já sabe que isso vai acontecer, está consciente que um dia vai acontecer e que você fala, bom, está tudo certo, faz parte do processo, né? Mas, ao mesmo tempo, procure se informar para onde o seu filho vai, o que vai acontecer, né? Dá apoio a ele, que isso também ajuda. Você fica mais tranquila. E é assim, é lógico que eu falei aqui, que, ah, eu já penso nisso, mas é lógico que eu vou sofrer quando eles forem embora, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se preparar o máximo que a gente consegue para que esse sofrimento não seja um sofrimento desnecessário. Acho que já é até bom para você já pensar nisso. Parece o já, mas não é o já. É uma coisa que você vai, ao longo dos anos, preparando. E você vai já trabalhando isso na sua cabeça, né? Porque o dia que acontecer foi uma coisa mais natural, não é causa sofrimento para você, não causa para os filhos, né? Até porque o tempo será outro. É. Lembra que eu falei, no primeiro dia de consulta da minha filha? Mãe, se prepare para sua filha dormir com o namorado. Como assim? Como assim? Acabou que tem 15 dias, mas o tempo será outro. Então, se prepare para aquilo que você acha de mais difícil. Que médico à frente do tempo, hein? Mac Luhan total. Não é? Muito bom isso. Colocar os pensamentos ruins de lado. É, eu já preciso aprender isso agora. Então, fala você. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Sempre a gente acha que eles estão demorando para que aconteceu alguma coisa. Ah, então eu só penso assim. Não, não. Tem que ser... Deus é pai, né? Não, eu sei, mas olha... Nada acontece se não tiver que acontecer. A gente passa por aquilo que a gente precisa passar por... Não é um destino, mas são experiências. A gente vai passar por experiências. O que nós vamos ensinar aos nossos filhos? A terem responsabilidade. A estarem atentos para tudo o que acontece em volta deles, em qualquer momento. E vai. Vou me policiar. E dorme. E dorme. Porque você não vê a hora passar e ela passa. Porque mãe nunca dorme até os filhos. Gente, eu sempre penso nisso. Se eu estou triste, preocupada, eu tento dormir. Porque aí vão passar várias horas e eu não vou perceber. Mas você sabe o que acontece? E muitas mães vão concordar. E mães, mandem mensagens para a gente para falar sobre isso, viu? Que a gente não dorme enquanto o filho não chega. Enquanto eu não chegava, minha mãe não dormia. Eu vou falar isso dos meus filhos porque eles ainda não saem. Mas enquanto eu não chegava, minha mãe não dormia. Mas vai chegar um tempo que... Mas depois teve um tempo que ela dormiu. E deve ser também. É, vai tudo na vida passa. Bom, explorar as formas que pretende manter contato com os filhos. Isso. Lembra que eu liguei e não ia dormir em casa? É melhor você combinar. Bom, que horas que a gente vai ligar um para o outro? Como que nós vamos manter esse contato? Para você não se chocar, não se preocupar. É meio que tipo assim, se eu ligar para você na quinta, às dez da noite, não vou estar te atrapalhando. Não, tudo bem. Você sabe que você vai ligar, bater um papo, não corre o risco de quase morrer do coração porque não sabe onde ele está, o que aconteceu. E sabe o que é legal hoje em dia? E isso vai melhorar muito ainda com o tempo, é a tecnologia. Que hoje existem várias formas das pessoas falarem. O que isso já facilita bastante. É, não. E outra coisa, eu acho que mãe, pai, tem que gastar muita saliva. Falar muito, 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 muito sobre os perigos da vida. E os perigos que vêm de fora. E que dependem também da sua ação. A sua ação vai te trazer consequências. E se você não estiver atento, você vai sofrer por conta disso. Então, ensina o seu filho a saber viver. Comece a olhar para as suas próprias necessidades. É importante a gente pensar em nós mesmos. É, comecei a preparar este momento que eu estou vivendo hoje. Então, eu ainda não estou nesse processo. Comece pelas pequenas coisas. Porque você não vai poder sair direto. Sim, eu já faço isso. E fazer tudo que você quer. Eu acho que a polha vai fazer brigadeiros maravilhosos. Quando ela tiver mais tempo. Eu acho, é verdade. Mas alguma coisa de culinária você vai fazer. É, não, eu gosto muito. E as crianças, elas me acompanham. Mas hoje eu tenho um dia da semana que eu tiro para mim. Que é o dia que eu vou ao centro. E eu falo para o meu marido. Eu despacho ele e as crianças. E eu vou. Porque isso é para mim. Eu preciso fazer alguma coisa para mim. E isso eu faço. Então, já aproveitem. E o mais, façam isso mesmo. Não importa porque os filhos são pequenos. Redescubra o amor da sua vida. Acho que isso serve para quem já tem um relacionamento sólido. Está tudo ok. E para quem, às vezes, não deu certo. Você parou. Passou a vida só se dedicando aos filhos. Eu acho que recomeçar está valendo a pena, né? Muito. É, mas então. A gente até conversou sobre... A gente já falou um pouquinho sobre isso. de que quando os filhos vão embora, essa é a parte boa do relacionamento. Porque daí você começa a viver o casamento. Você começa a namorar de novo, né? A namorar de novo, viajar, passear, enfim. É, ter uma vida mais tranquila. Foque em alguns pontos positivos do seu filho se mudando. Acho que é trabalhar, talvez, a mente. Sim. Para ao invés de pensar que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, lá longe de você, que ele está indo buscar uma coisa melhor. Melhor. E isso não só falando essa questão de estudar fora, mas num casamento, o cara quer fazer um mochilão, quer conhecer o mundo, cair no mundo, eu quero conhecer vários países, que é para o crescimento dele. É desencanar, vocês acham? Sim. Lógico, tudo na medida das possibilidades da família, né? Por exemplo, nesse caso, né? Quando exige a condição financeira, né? Mas tudo que for para aprimoramento, para aprendizado, é importante para o filho. E sem contar o que eu já falei, diálogo. Isso. Você vai viajar, você vai fazer um mochilão, eu acho super válido, eu acho que tem mais a que fazer mesmo. Mas avisa, sabe? Olha, mãe, eu estou bem, olha, mãe, eu fui fazer uma... Vou andar de trem. Avisa. Porque se acontece alguma coisa, a gente sabe. Exatamente o que eu falei. A gente não fica vendido. Uma coisa é você controlar o que a pessoa tem que fazer. Não, não é isso. Outra coisa é você estar a par daquilo, uma necessidade, a pessoa já sabe, para te socorrer, para orar, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Um dia eu dou uma de doida, pego um avião e saio. Daí acontece o avião e cai. Ninguém sabe. Você não sabe. Ela nem sabe que você está lá, né? Pois é. Então, mas é isso. Porque depois que eles ficam adultos, aí eles querem saber da nossa vida, se a gente não dá satisfação. Eu sou assim. Eu já brinco com a minha mãe. Então, é a mesma coisa. Já mostra para ele a importância desse relacionamento. É verdade. E, Zilda, rapidinho para a gente finalizar, de que maneira o espiritismo pode ajudar esses pais? Conscientizando-se de que não somos espíritos imortais, mas somos individualidades. Estamos juntos para aprender. Estamos juntos para nos auxiliarmos mutuamente. E a vida fica boa. É isso. É isso. Meninas, quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você de casa, que acompanhou mais um Espírito de Mulher. Infelizmente, chegou ao fim. Mas semana que vem tem muito mais aqui de Poliano, Maria Zilda e eu, Vaninha, aqui para vocês. Amanhã tem novamente com o Dr. João Lourenço na faixa de ao vivo da TV Mundo Maior. A gente fica por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto